O teu pai, ele fez... Você lembra da novela que ele fazia? Você chegou a ver algumas coisas aqui? Vi Perigosas Peruas, 4x4, 7 Sapio, aí você decide, aí vira lata. É porque ele também virou ator de maluco, né, cara? Fez o Toquinho também, o cinema. O Lombardi gostava muito dele, né? O Carlos Lombardi. E aí ele fez, ele fazia todas as novelas do Lombardi. Como é que ele foi parar nas novelas, o Romulo, cara? Porque eu nunca... Eu me lembro que era nadador, de repente... Woodface, Woodface. Galando, ele apareceu na novela, falei, caramba, lá o Romulo na novela, meu irmão. Como é que foi esse bagulho? Woodface. Woodface, cara. Como é que é Woodface? O que é isso? Cara de pau. Woodface, cara de pau. Ele foi de cara de pau, né? Porque ele não era ator, né, cara? Cara, então, mas aí que tá. Esse bicho, cara, ele era multi, né? Ele era uma figuraça, assim, uma figuraça. Ele era bom de papo. Bom de papo, persuasivo, enfim, super carismático, muito carismático. E aí ele tava fazendo, ele foi pra Indiana University, ficou estudando lá bastante tempo, sendo atleta, com bolsa e tudo mais, ele fez marketing and business. E aí ele fez um side study ali de theater, né? Teatro, lá em Indiana. Então ele fez um teatro lá. E aí ele fazia umas coisas até... Cara, alguém lançou um vídeo do outro dia, no outro dia, assim, ele fazendo uma coisa meio disco. Só de sunga, fazendo um robô num lugar todo colorido pra faculdade. Uma história bem doida, assim. Falei, mano, que figura, pagando um mico, assim, surreal, lá nos Estados Unidos. Então acho que fazia parte desse projeto dele ali nessa faculdade de Indiana. E aí, então, ele fez um pouco de teatro lá, voltou pro Brasil. Não sei como conheceu o Ulisses Cruz. Inclusive, eu tô até em contato com ele aí pra um projeto que ele tá... Ulisses Cruz? Ulisses Cruz, cara. Era um grande amigo do meu pai. Olha só, cara. O Ulisses tava sempre lá em casa, a gente sempre saindo pra jantar. Ulisses, muito querido. Grande diretor. Grande diretor. De atos, televisão, tudo. O Ulisses fez muita coisa. Ainda tá em... Falando, tipo, tá voltando num projeto super legal. Inclusive, até me deu um toque. É muito de boa. Então, aí meu pai sempre fez amizade com o Ulisses. Aí, acho que foi parceiro do Wolf também. Aí, conheceu o Lombardi. Aí, tinha um outro rapaz lá da TV Globo que faleceu, o... Paulo Binatã? Não, outro diretor. Tauma. Tauma. Tauma, Roberto Tauma. O parceirão do Tauma também. Tinha uns parceirões assim. Não, aí... Olha o Fisionomia Bonita. Cara de Pau. Naquela época... Naquela época... Não sei, eu acho que se você tivesse um carisma. Soubesse falar com a Kahn e tudo mais. Ele era bonitão, ele era diferente. Ele tinha um carisma. A TV rolava naquela época ali. Começou em Brilhante. Cúmula, né? Brilhante. Brilhante, 81. Agora que eu tô vendo aqui... Acho que rolou Saksapil também, talvez. Aí, depois, Paraíso, que ele fez com o Cadu, uma literna. Cadu. Cadu também. Paraíso. Vereda Tropical. Sim. Já Lombardi. Aí foi pra Manchete também. Aí começou. O cara passou por várias coisas. Sassar e Cando. Sassar e Cando. Ah, é os irmãos, cara. O Alexandre Frota, ele... Sim, o Alexandre Frota. Ele, o Alexandre Frota e mais um. Esse teu lado conquistador, tu acha que tu tirou dele também, né? Porque ele era conquistador, meu irmão. O Romulo Arante, ele era conquistador. Você vê, namorou até a Mary, meu irmão. Porra. Namorou a Mary. Toco no malandro. 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 Já tava fora da parada há muito tempo, meu irmão. Tá maluco. Eu tô com o malandro. Já tava fora da parada há muito tempo, meu irmão. Mas também se perder esse primeiro, ele tava bem perdido. Porque o cara, porra, era galando. É isso aí, é isso aí. Eu não posso perder pro esquisitinho ali do papulho, porra. É isso, né? Agora pro Romulo Arante, meu irmão. Perder pro Romulo Arante é um troféu, meu irmão. É o meu Rominho, porra. Ai, meu Deus do céu. Ele, acho que devia até ficar ciumento. Porque, porra, imagina, eu pequeno. Meu ídolo, cara. Meu ídolo. É, Sérgio era o ídolo. Era o ídolo da criançada, né, né? Com a Xuxa e tudo. Era o ídolo, cara. Era o ídolo, cara. Era o ídolo. Aí, de repente, meu pai falou. Ah, é, meu irmão. Então, Will, peraí que eu vou trocar uma ideia aqui. Com o Mário. E eu acho que teu pai também é maneiro, rapaz. Então não parei igual ao teu pai, meu irmão. Que fase, meu irmão. Que fase. Que fase.